Essa semana a Caixa completou 160 anos e muitas pessoas talvez não saibam, mas o banco guarda não só valores, mas também história. Veja na reportagem de Ellen Bernardes. Em 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II fundou a Caixa Econômica da Corte Brasileira. Após a proclamação da República, o nome foi modificado para a Caixa Econômica Federal. E o banco não guarda apenas grandes valores em dinheiro. Em seu acervo, relíquias guardam também um pouco da história do país. Como as famosas poupanças abertas por escravos que juntavam dinheiro para pagar cartas de alforria. Aqui nós temos duas cardenetas de poupança de duas pessoas ilustres conhecidas. Cecília Meirelles, 1882, e Graça Aranha, 1896. E ao lado a gente traz o contraste, que são duas cardenetas de poupança de dois escravos, o Gustavo e a dona Antônia Maria. E além da poupança, o banco oferecia ainda empréstimos sob penhor. Ele não nasceu com o nome de penhor. A princípio ele chamava Monte Socorro, exatamente porque era onde você ia para pegar um socorro, um empréstimo, penhorando as suas joias. E para registrar tudo, o livro Caixa continha toda a movimentação de contas com os depósitos, retiradas e cálculos dos juros. Tudo escrito à mão. E naquela época, nada de grandes cofres e seus segredos. Um baú era o suficiente. Você vinha, fazia seu depósito, registrava naquele livro que eu te mostrei e guardava aqui. Esse era o cofre de 1861, a famosa Caixa Forte, que é um ícone da nossa história na Caixa.